A festa de revelião aqui no município de Rolimora, no interior de Rondônia, aconteceu aqui na região central aqui do município. Muita gente acabou se aglomerando e vindo aqui para o centro da cidade para comemorar, festejar a chegada do ano novo. Porém, o que chamou a atenção depois, no outro dia, pós-festa aqui no município, foi a grande quantidade de lixo que ficou aqui neste local. Principalmente aqui em frente à igreja, que é um local que é movimentado e é onde reuniu o maior número de pessoas na véspera de ano novo. Algo que deixou a população aqui no município indignada. As pessoas vieram para cá, festejaram, comemoraram, beberam, porém, deixaram a cidade praticamente tomada pelo lixo. Uma situação que deixou quem passava por aqui, logo pelas primeiras horas do dia 1º de janeiro, indignada. O local ficou puro lixo. Quem festejou por aqui não teve coragem de retirar, ou até mesmo de usar as lixeiras que tem aqui próximo para descartar o seu lixo. Deixou a região central do município tomada de lixo. Mais uma vez, a população vem, festeja, mas deixa o seu rastro, o seu rastro de sujeira. Algo que tem acontecido constantemente em festas aqui no município de Rolim de Moura. Porém, o final de ano e o início de ano começou assim, com a região central tomada pelo lixo. Moura do município tomada pelo lixo.